A greve já acabou, companheiro. A greve já acabou. O que está acontecendo agora são reivindicações e são também as partes de não aceitar a justificação do tribunal. Mas greve, a gente não pode dizer o que está fazendo greve. É protesto, advertência, mas ele vê que estamos indignados com tudo isso que está acontecendo. Paralisação até 8 horas da manhã. E às tardes nós iremos se concentrar lá na Praça Oswaldo Cruz para sair em protestos. A medida que foi tomada pelo sindicato patronal era uma medida que era esperada pela jurídica. Porque existe muita coisa em dúvida. Existe uma barganha muito grande por parte do sindicato patronal que quer conseguir sim um aumento de tarifa em decorrência disso. E quer utilizar o movimento da gente para conseguir esse aumento de tarifa. A gente não pode ignorar esse fato. E ela não é uma medida definitiva. Ela ainda é passível de procedimentos jurídicos que aí a jurídica vai tomar. Vocês não estão desamparados. A gente não perdeu nada ainda. E se a gente parar, não vai ter ninguém que vai fazer a cidade rodar, não. Não vai render dinheiro não só para os empresários, mas a cidade em geral para. Tudo para. O que garante a nossa vitória? É o advogado juiz ou é a categoria unida? É a categoria unida. É a categoria unida.